Na rua, eu me sigo em casa pela rua Aguenta continuar e aceita Essa forma já medita, já se receita Verdade, a gente aprende muito pouco com a idade Distrair, conectando, tudo com a idade Quanto são os meus também de propriedade? Essa falta de sono ainda vai me salvar De uma noite enchaça, de uma vida vulgar Essa falta de sono ainda vai me salvar De uma noite enchaça, de uma vida vulgar Na rua, me encontro e me perco pela rua Minha palavra e não te encontro com a rua Do outro lado você vê a mesma lua Está embora Pensando o dia que você me apavora Eu tenho medo desse medo que devora Tenho certeza que a gente só piora A falta de sono ainda vai me salvar Uma noite enchaça, de uma vida vulgar Essa falta de sono ainda vai me salvar Uma noite enchaça, de uma vida vulgar Uma noite enchaça, de uma vida vulgar Uma noite enchaça, de uma vida vulgar Essa falta de sono ainda vai me salvar Obrigado.